Olá! Olá! Olá Ricardo Guimarães! Olá! Bem-vindos a Tekken 7! Tu já estiveste a jogar isto? Já! Já estive a jogar durante várias horas. Vejo-vos todo equipado. Vê se consegue mostrar isto na câmera. Eu vim equipado mesmo. Estamos aqui a falar de um Pro. Eu sinto um bocado vergonha neste momento porque eu não tenho o meu Fight Pad. Também não vou jogar contra ti. Facts geral sobre o jogo. Como é que está esse control? O control está genial. Tight as fuck. Tight as fuck. Portanto, vamos fazer é um Arcade. Logo. Dá-lhe então. Vamos fazer um Arcade e enquanto durante o Arcade. Vamos falar. Ok. E depois mostra-se um bocadinho de story para ir ao primeiro capítulo e dá para ter logo uma ideia de como é que é que é. O jogo tem uma coisa muito interessante que deixa de escolher o lado. Há pessoas que dão mais direita à esquerda e mais direita à direita. Está-se. É bonito. Eu quero o lado do meio. Sim. O lado do meio é o Akuma de Street Fighter que está aqui. O que é que vais? Ora bem. Temos personagens que voltam tipo a Lily. Temos personagens novos tipo a Josie. Temos personagens semi-novos retornados e os clássicos. E os clássicos, não é? Os lords, casuyas e etc. Só que eu não vou escolher estes. Vamos jogar com um personagem novo. Ela não é inteiramente nova. Ok. Tu já tens alguma customização? Sim. Já fiz alguma customização. Ela não é inteiramente nova. Ela basicamente pega no Bruce dos Tekken anteriores. Ok. E é um reimagining do Bruce. Fiz. Tem alguns golpes iguais, alguns golpes parecidos e alguns que não têm nada a ver. Eu vou te dizer sincero. Eu nunca joguei muito Tekken. Sempre fui muito uma pessoa de Fighters 2D. Exato. Começa bem com um Promotion Match. Com Promotion Match? Contra alguma? É. Não. Contra o Jin. Que é um clássico também a partir do Tekken 3. O que é que é um Promotion Match? Para ao invés de ir para o lado da minha barra vem um Second Queue. Tipo, o jogo vai sempre fazendo um ranking. Ah, ok. O Promotion... Pensei que era... Estava a pensar num tipo Promotions. Esquece. Esquece. Não é esse tipo Promotions, não. É um Rank. O jogo está sempre a fazer Rankings. Isto é um Rank interno, certo? Exato. É um Rankings interno. Isto é o Rankings Offline. Porque também é o Rankings Online. Isso basicamente é que é? O jogo vai-te adaptando à tua maneira de lutar? Não. É completamente, digamos, cosmético. Por assim dizer. Ok. O jogo vai-te sempre dando um Rankings para tu estares a ver como é que estás a ir no modo Offline. Por assim dizer. Também tem esse Rankings Online. Mas este é do Offline. Portanto, não há stress. Estamos aqui a ouvir o... Assim, ouve-se o click do Tekken. Este click é tão bom. Exatamente. Este click é muito bom. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Foste promovido. E foi promovido. Portanto, isto até correu bem. Começou-se logo a mostrar como é que faz as promotions. Alguma coisa nova, tipo acima de tudo? Coisas novas. Ora bem. Antes havia uma coisa que era o bound. Para continuar as combos. E aqui não tens bound. Aqui tens o Spin, que eu vou tentar mostrar aqui no instante. Aqui tens isto. Que é esta coisa, o Spin. e naquele momento que eles batem podes continuar a bater tens um ataque para fazer counters mas acho bonito que o jogo não está a correr a 1080 ah viram ali o counter? vi sim senhor está a correr a 1080 não está a correr a 1080 na PS4 tradicional na tradicional não está eles foram na Pro ou seja, curiosamente o jogo na tradicional porque eu já experimentei o jogo nas duas numa Pro e numa normal tipo, não estaria aqui eu a testar o jogo o jogo corre a 60 frames nas duas sim mas na PS4 normal na Standard corre a 900p 900p, exatamente e o problema é que não é só os 900p sim mas na PS4 Pro vocês têm mais fidelidade gráfica sim acima de tudo sim 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 e 1080p e 1080p isto é daqueles jogos que vale a pena jogar na Pro sim, este jogo na Pro vale a pena tipo estes detalhezinhos todos na cara do personagem e não sei o que é e os poros e estordeu na normal não que vocês vão perder sim vão perder parte do jogo na Pro exato porque como sabem isso não é possível exato segundo as regras da Sony mas no geral acho que é mais bonito ver este jogo como a maioria deles é mais bonito vê-lo na Pro mas este é um dos casos em que notas bastante a diferença este um bocado como o The Surge é um jogo que na Pro não tem nada a ver e vamos ver se o super acerta tem acertou isto é o chamado Rage Art não é? exatamente são os Rage Art são novos exato é uma coisa nova que acrescentaram aqui que quando estamos com uma barra a vermelho temos UMA possibilidade de fazer isto UMA e se fazes tiras às vezes tipo meia barra ao inimigo ok modos de jogo vamos falar um bocadinho de modos de jogo modos de jogo tens o Arcade que é o tradicional Arcade do costume que exatamente tem uma data de oponentes não interessa a base da história para nada exatamente e vais sempre andar aqui à porrada e tal exatamente e estás bem estás contente além do Arcade tens além do Arcade tens o ah como é que se chama aquele modo peraí o Treasure Battle ok o Treasure Battle não é mau o Treasure Battle não é mau o Treasure Battle é basicamente um Endless Mode tu vais sempre lutando se perdes podes continuar mesmo que ganhe já está a opção de parares ali se tu quiseres ah ok tens as Promotion Chances na mesma para que é que serve esse survival além de ser um treino constante além de ser um modo tipo um treino constante basicamente é basicamente tipo um Arcade que não acaba em boss estás sempre estás sempre a andar é um Arcade mas sem boss e com personagens customizados offline não tens muito mais do que isto tens um Training obviamente tens o Training tens o Training tens o Story Mode ai Jesus foi à rasca foi à rasca isto é assim quando tu fazes o Rage Art tu levas dano só que não paras portanto podem-te matar podem-te matar se for mesmo em último recurso exatamente portanto podes morrer violentamente a fazer o Rage Art portanto vamos agora então ao Treasure Battle Treasure Battle também fazes a morte Treasure Battle o Treasure Battle é engraçado porque porque às vezes atira-te regras diferente para o jogo tipo podes estar a jogar um jogo normal como foi um Arcade tipo toda a gente faz o mesmo dano etc 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 e de repente o jogo diz toda a gente faz o dobro do dano e tipo esses mates geralmente são muito rápidos essas mudanças geralmente é tipo é equivalente para os dois personagens é para os dois as duas vão fazer o dobro mas sim cada personagem fala a sua própria língua exatamente os Rankings é por personagem ok esse é o teu pontório os Rankings é por personagem exatamente o Rankings é por personagem ah é algum ponto eu acabei de desbloquear cabeça rapada para o Bob ah este é o tal personagem do Tekken Revolution que apareceu para aqui é uma vampira porque é que ela tem aquela barra ali em baixo? ah ela é aquela barra ali em baixo é interessante porque ela a Eliza joga com regras diferentes ela não joga com um personagem de Tekken ok ela joga mais como se fosse um personagem tipo Street Fighter porque tem barra e caraças assim assim como depois talvez devemos mostrar o Akuma sim depois mostra-se o Akuma eu seguir mostro o Akuma para toda a gente ver como é que é o Akuma pois é exatamente é essa coisa que que muita malta estava à espera de saber ou não que é o Akuma joga-se como o Akuma exatamente tu jogas como o Akuma tens aqui mandas bolas fazes Shoryukens fazes Tatsumakis bolas no ar mandas assim combos assim tipo boom assim tac 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 as vezes assim exatamente tens supers a mandar bolas grandes com a adição de que são tridimensionais ou seja se vocês quiserem fazer sidestep para o Tetsumaki já conseguem sim conseguem tipo uma forma de evitar precisamente as bolinhas é tipo fazer ah fiz um sidestep a bola passou exatamente porque a bola vai em frente e claro tens EX ok usas uma barra em que fazes o coiso e os ataques te mudam um bocadinho se tiveres EX não podes fazer tem um combo muito tradicional de Street Fighter que é chegares aqui em que tens o Shoryukens a seguir exatamente coisas assim do género e claro funcionam tal como está da espera e obviamente o Raging Demon como é óbvio porque o story mode vou começar aqui com o prologue que não é spoiler isto basicamente temos este personagem a fazer o relato da história que está a investigar o que é que aconteceu porque é que começou o feud entre os Mishimas estamos a ver tudo da perspectiva deste personagem e investigar a parte interessante é que conforme ele vai investigando uma coisa do passado e aqui está a primeira letra que ele conseguiu encontrar a primeira letra que o Kazuya mandou ao Hiyashi que dizia e um dia vou te despedaçar então estamos a ver aqui em que vamos usar um personagem que é único de story mode que vamos usar o Kazu e a criança olha mas tu fala-me baixo faz favor entras aqui a gritar e o caraca e vamos de cutscenes para o jogo e estamos aqui a ver mesmo ok super smooth completamente claro a ideia é que tu vais perder tu vais perder ok tu não consegues ganhar nem sempre são combates um contra um ou não normalmente um ladrão para as vezes lutares contra uma série de vários inimigos depois tens boss battles tipo gostando de boss battles as vezes começa mesmo assim logo a dares uma cacetada a alguém a transição não foi muito smooth não quando é assim geralmente tem vários stages tu podes derrotar o personagem uma vez mas tipo a seguir ele volta tipo com alguma mecânica diferente por exemplo agora faz esta coisa agora temos rage art é hora de morrer e ela também pode fazer claro claro que eu não vou fazer já era um desperdício era um desperdício então isto deve matar-o em princípio e foi uuuuuh e isto dá uma coisa muito fixe neste jogo é o impacto gosto gosto imenso o feedback que o jogo te dá do que estás a fazer é muito bom gosto imenso da fusca no meio do super é o mesmo chill podes fazer um warm up podes escolher por matches podes fazer muita coisa tournaments são engraçados player matches funciona como ranked mas sem ser ranked podes fazer um quick match só mesmo para estás a vontade exatamente podes fazer com amigos a parte engraçada é que podes fazer um lobby mesmo tu fazes um lobby para 8 jogadores estão os 8 jogadores na boa chilling andar a porrada mas temos tournaments sim podes fazer um tournament private ou não escolhas um dos jogadores podes fazer um tournament pequeno de 4 máximo 8 customization a player customization aqui é tudo ou coisas que tu compras com o gold fight money que vais apanhando ou coisas que desbloqueias mesmo e pronto podemos lhe pôr chapéus e subitamente claro não seria um jogo multiplayer sem chapéus exatamente vamos pôr chapéus tens cabelinhos capacetes e capacetes de dark souls ok podes acrescentar coisinhas no cabelo podemos usar óculos barba uma barbinha por que não e por que não um macabuco e face paint a nível roupa mesmo roupas mesmo opa isto é o fatinho normal não é e não sei o que é mas se queres um look mais normal tens aqui ele com o topo depois tens as calças e depois temos estes que são os que tem item move command e tens tu podes mesmo ter 2 moves e as vezes ficas com 2 moves tu podes ter 2 item moves tu podes mudar os teus effects quando bates isto são as auras tu podes mudar auras para os personagens imagina que tu achas opa a pele do Kazuya está tipo muito clara eu quero que ele tenha tipo assim um bronzeado e pronto e metes bronzeado e depois tens alguns icons que tu podes entrar sim senhor pronto é isto agora vamos então a player aquela coisinha ali eu pus o worth the wait por causa que esperou-se tanto por este jogo e finalmente ele saiu portanto tens vários títulos que estás bloqueando quando eu vou jogar tu podes mudar até o que está no teu lado tipo tu a mudar tipo tenho a skull plate aqui não é? exato quando eu for jogar online vão ver isto a aparecer do meu lado quando vão jogar contra mim sim e eu ver o que eles também aparecerem se alguém tiver estas ondinhas vão ver estas ondinhas quando estás no verso de screen a dizer quem contra quem aparece depois a informação tu podes customizar isto tu podes customizar a tua barra um help case tu podes alterar a banda sonora do jogo ok tu tens presets por nível tipo isto é o default obviamente tu podes pôr este aqui que simplesmente vai aleatoriamente passar para tudo tu podes fazer uma custom o Tekken 7 suporta legacy controllers exatamente ele suporta legacy controllers portanto podes usar arcade sticks ps3 no Tekken 7 caloria basicamente vídeos artwork de todos os Tekken está aqui e depois o ultimo mod de todos que eu vou meter que é o VR mod isto é a única coisa que não vamos ter acesso aqui apesar de que tu tens o VR em casa eu tenho o VR em casa que é o VR battle isso é que eu ponho-te o mod em primeira pessoa não jogas como se fosse o jogo normal mas com a diferença que tu és a camera ok giro e o VR viewer eu presumo que é para ir estatuetas é o VR viewer basicamente tu pegas nos personagens como eles são ou e até incluindo os customizados e tu vais vê-los estás com o personagem à tua frente se tu podes andar a boca do personagem a ver e não sei o que aí os detalhes sim senhor opa pronto passámos um bocadinho por tudo parece-me uma boa compra para quem esperou tanto por este jogo sim este jogo está muito muito bom DLCs vão estar programados já agora vão sair mais personagens personagens que sejam returning de Tekken anteriores vão ser free mas vais ter personagens convidadas mas tens personagens convidadas que aí sim pagas pelo menos para este season pass year one vais ter dois guest characters e também modos de jogo diferentes que vão aparecer sim senhor pronto e é isto vamos fechar aqui o stream com Tekken 7 apresentado aqui por Ricardo Guimarães muito obrigado Ricardo foi um prazer estar aqui foi isto obrigado por terem vindo muito obrigado e fiquem consoladinhos até a próxima até a próxima e aí